Gente, hoje é dia de falar sobre creme Nivea. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a Prisa Nathélio, seja bem-vinda ao canal. Hoje eu vou mostrar mais um produtinho queridinho pra vocês, então assistam aí o vídeo até o final. Se inscreva, se ainda não é inscrito, não se esqueça do joinha e do seu comentário, que é muito importante, é muito importante a gente trocar informação, trocar opiniões e me sigam lá no Insta também. Gente, hoje é dia de falar sobre creme Nivea. Porque creme Nivea é um queridinho, aqui no canal já tem alguns vídeos de creme Nivea. E o primeiro é o da latinha azul, que é super polêmico. Então eu aconselho você ir lá assistir, se ainda não assistiu, está aqui nos cards. Tem também do creme anti-sinais e do creme nutritivo, também está aqui nos cards. Corre lá, que é bem bacana, se você ainda não viu. E hoje é dia do creme facial noturno. Já faz tempo que eu deveria ter trazido pra vocês, mas só consegui trazer agora, então, paciência. E, gente, aqui está escrito, sensação não oleosa, creme noturno auxilia a renovação celular, hidrata profundamente, rápida absorção. Tem 100 gramas e contém vitamina B. Gente, e o seu aqui era bagunceira, e minha mãe vai ter que colocar o pra fora, senão não vai dar pra gravar, porque eu subo em tudo, derrubo tudo. E sobre a composição, ao meu ver, não tem parabéns, então eu já gostei bastante. Eu vou pegar aqui um pouquinho pra vocês verem a textura. Olha, ele é branquinho, é bem grossinho. Ele tem cheiro, é um cheiro suave, típico dos cremes níveis mesmo, e eu até gosto bastante, eu acho que o cheiro é bem agradável. A questão da hidratação, eu achei, assim, excelente. Eu amei de paixão. Eu acho que, realmente, ele dá uma ótima hidratada na pele. Ele deixa a pele mais firme. Gostei muito mesmo. Eu acho, assim... Quando eu vi esse creme, eu até pensei que, talvez, não teria muita diferença dele pros outros, mas, realmente, tem diferença. A começar, ele é mais grosso, ele é mais pesado, ele pesa um pouco na pele, mas, como ele é um creme noturno, não é uma coisa que incomoda, porque você vai passar e vai dormir, e no outro dia de manhã, você vai higienizar a sua pele, e vai passar outro pra usar de dia, que, inclusive, pode ser um dos outros dois, o creme nutritivo ou o creme anti-sinais. E, então, assim, pra usar durante o dia, não é legal, porque ele deixa a pele, realmente, assim, mais pesada, com essa sensação, assim, que tem algo na pele, assim, bem sedosa. Ele não me deu nenhuma espinha, nem nada, mas, pra quem tem pele oleosa e gosta que o rosto fica sequinho, então, não vai rolar, porque ele, realmente, ele fica, assim, mais pesadinho na pele, ele não vai sumir completamente. Mas, a hidratação é, realmente, maravilhosa, inclusive, essa questão da vitamina B5, que tem, é excelente. Já ouvi falar maravilhas de vitamina B5 na pele, então, assim, gostei muito. Se eu não me engano, eu paguei R$29, que é, mais ou menos, o mesmo preço que eu comprei os outros, é, eu acho que é um preço padrão. E, ele rende bastante, sem gramas, eu acho que é bastante produto, então, assim, é, eu acho que é barato. E, gente, eu simplesmente amei, assim, eu sou suspeita, porque eu amo os produtos da Nivea. No mais, é isso, a intenção aqui era só mostrar pra vocês, e dar a minha opinião, eu também quero saber a opinião de vocês. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui, e me contem também, se você já usa, o que você acha, isso é legal pras outras pessoas verem também. Obrigada pela companhia, e aguardo vocês no próximo vídeo.